Moda, quinta-feira passada, notinha Prometido em Osso, Mano Souto Trazeba, Nadine Veirosa de Mais Sabinha Trazeba, um tema para os homens. Nadine, vamos cumprir esta promessa ou não? Bom dia. Vamos, sempre cumprimos as nossas promessas, né Catu? Bom dia pessoal lá na casa, bom dia Catu. Bom dia. Tudo bom, Batadrete? Tudo, tudo ótimo. Isso é que é importante, isso é que é importante. Sim, conforme Prometido, hoje não devem dar uns dicas para o homem, não te fala tanto de dicas, mas nem que mulheres podem ter um guarda-roupa versátil, que as peças certas para garantir que estão sempre bem vestidas, não tem que fazer para o homem também, né? Obviamente, até para a maioria, hoje em dia não tem homens cada vez mais preocupados com suas belezas. Sem dúvida, sem dúvida. Se antes moda era algo para mulheres, hoje em dia não é mais. Hoje não é mais. Cada vez o homem está procurando mais história de bem vestido, sentir bem com eles mesmos, quebrar aquele estereotipo de cuidar da beleza, cuidar da pele, cuidar da coisa de mulher também, isso é do passado. Então temos aí... Até para a maioria, hoje em dia não tem tchau homem, que é muito mais vaidoso que mulher. Muito mais. Os tais ditos os metros, né? Exato, hoje é muito mais vaidoso. E acho bem, acho bem, é sempre bom não sentir direito com nós mesmos, é sempre bom não mimar nós mesmos, é um ato de amor, né Catia? Exatamente. É um ato de amor para nós, senão cada alguém que está dando o gelo. Exatamente. Então, está tudo certo. Então, para onde ninguém só começa? É assim, me trazer cinco, por exemplo, homens, estende-se o que é que me deve ter tempo para garantir que me está bem vestido. Então, tem que as peças certas também que homens podem ter na guarda-foto e que está fazendo todo bem vestido a qualquer momento. Então, me trazer cinco pecinhas fundamentais, que não tem bem a reparar para fotos que me trazer, que são cinco peças que, no fundo, tudo isto combina o que tu dês, no fundo, tudo isto dá para montar o look que tu dês. Então, é peças que tu desenrascou-se sempre. Exatamente. Então, a primeira foto que não tem lá... Não é essa a primeira foto, a primeira foto, não passar. Bata, passa, produção. Que liga é a primeira foto. Ele está por número um, a primeira foto. Não, a primeira foto está a número um. Ok, a primeira foto é essa. Ok. Que é aquela peça fundamental e que você pode usar em várias ocasiões, de várias formas, que é ter duas camisetas, t-shirt, branco e preto. Isso é fundamental. É uma peça que tudo homens tem que ter... Não são homens, né, Catina? Nós também, porque ele te permite a nós fazer coisas incríveis. E homens, igual, poder combinar o que looks descontraídos, poder combinar o que looks... Ah, não passar por foto, nem ainda. Produção, colabora aí, vá. Põe foto, ora quem não manda. Que as fotos... Essa também, essa também. Essa também, é. Essa também. Então, me não bata a fala. Bom, então, me bata a fala, independentemente de fotos. Então, que as cinco peças, camisa, t-shirt, preto e branco, fundamental. Claro que pode ter outras cores, se boas, Thiago, pode gostar de outras cores, ou... Mas, fundamental, preto e branco tem que ter, porque este quebrou o galho na qualquer situação. E não só, t-shirt é sempre t-shirt. É sempre t-shirt, é sempre t-shirt. A segunda peça, que é a foto número dois. Não é assim, não estou consigo... A famosa camisa branca. Camisa de botão. Que também é uma peça super versátil. Também te adora para diversas ocasiões, desde mais descontraídas, às mais sofisticadas. Porque a camisa branca, antes era considerada uma peça sofisticada, né? Trabalho, formal, hoje não mais. Hoje ainda dá para fazer mil e uma coisas, mil e um looks. A terceira peça, a terceira foto... Bata bem, nunca tenho imagem ainda. Antônio Tabata fala. A terceira peça, sim. Primeiro, segundo. Uma camisa branca. Uma coisa que homens, às vezes, que te preocupam em investir, mas ter um fato. Blazer e calça. Com um caimento bom, independentemente da cor. Porque, às vezes, quando te percebo uma situação assim, uma ocasião, um evento, botelho. E depois, para ser que não. Porque, às vezes, homens te ficam com medo, onde é que eu vou usar a foto? Mas, depois, pialho, ele é dois peças. Vou poder usar aquele blazer com calça jeans, vou poder usar com calção. Vou poder usar só aquele calça, aquele t-shirt branco, aquele t-shirt preto. Então, ele não é um desperdício. Vou poder, sim, investir num fato. Independentemente de que eu perceba a ocasião de eu vezes. Mas, vou acabar por usar com as peças diferentes, separadas no dia a dia. Então, ele é um ótimo investimento, sim. Lembrando também que, hoje em dia, eu tenho vários eventos. Então, eu tenho casamentos, conselhamento, dezembro, galas, jantares de trabalho, etc. E é sempre bem um homem com uma calça de alfaiataria, um homem com blazer. Levanta-tope qualquer look. Pode estar com calça de ganga, que é a quarta peça, que é uma boa calça jeans. Tchau, é assim, às vezes, não está consigo e põe a quarta imagem. Que a calça jeans, por exemplo, com blazer e um t-shirt, pode fazer um look casual para algo mais arrumadinho. Então, um blazer também é fundamental. Olha, por exemplo, esse noto é blazer com calça jeans, blazer com calção. Então, vou acabar por aqui, investir num fato, não é um desperdício. Vou acabar por usar aqui as peças separadas. E outra coisa que tem comum, quase tudo é de look, agora não vou poder passar foto, é um tênis branco. Também, para qualquer ocasião deste, vou poder usá-lo com a foto. Super fashion, super tendência. Vou poder usá-lo com calça jeans, vou poder usá-lo só com calça e com t-shirt. Não estou resumindo com as cinco peças que te permitem um homem ter um guarda-roupa, mas tudo bem vestido. T-shirt preto e branco, camisa branca, uma boa calça jeans, um fato, invista num fato, e um tênis branco. Fundamental. E depois, dica bônus, me trazer exemplo de uns looks, que é o que nós vamos dizer, muito tchau com nota, nota do tal também, que é, vou fazer o que eu vou te vestir, vou te vestir, vou te vestir tudo de preto. Exatamente. E homens todos de preto, que a gente vamos combinar. Catafájaca. Nunca. Homens com look all black, todo preto, monocromático. Não tem erro. Né, Jaquie? Jaquie, hoje eu vou te muito calor, hoje eu falava a mim, Jaquie. Acho que já não tenho uma imagem que a cidade você tem. Acho que hoje tem o meu interesse de André. Só te passar aqui as imagens de que os looks pretos, não trazer alguns, só para mostrar a maneira que o look preto... Já não odeia elas em si. É, look totalmente preto. Tem outros. Principalmente gosta também entre dezembro, janeiro, onde que tempo está mais agradável. Como põe um manguinha comprido, né? Um manguinha comprido, todo preto. Então, dica, homens, qual a pessoa quer saber o que é a pessoa que vestir? A pessoa que vestir é tudo preto, que eu tenho erro. Que eu tenho. Bom, olha. Bom, só quem as mixturas de branco, olha isso, porque está parecendo só com o doutor. Não, é preto. É preto, a dica é preto mesmo. Olha lá, a maniga, vou te ficar terno, todo preto, camisa preta, gravata preta. Porque às vezes vou te pensar, tudo preto, gravata preta, riba de camisa preta, ou blazer preto, riba de camisa preta. Mas funciona super bem e fica lindíssimo. Se funciona na Cristiana, o Ronaldo funciona na qualquer um. Não, tudo nojo. Essa aqui é a famosa camisa branca com jeans, também para mostrar que ele é uma peça super versátil. Tênis branco. Sempre, né? Sempre. Tênis branco é coringa. Tanto na mediana e homens, por exemplo, a mediana pode passar a ser um tênis branco também, Cati. A mediana está na colher, são os quatro tênis brancos. Imagina. Então, pronto. Tem mais fotos? Noto passar mais fotos? Acho que é tudo. Acho que é tudo. Então, é isso aí. Que as peças essenciais no guarda-roupa dos homens. Muito bem, diaboia. No prometo e no trânsito. Nós prometemos e cumprimos, exatamente. E... Mori, André... Ah, diaboia, André está falando mais vezes. Mais vezes. Isso aqui, né? Nós bem combinar um vez para mês e homens, está certo? Só? Bom, temos quatro programas num mês. Ok. Um vez para mês, noto trânsito. E bola na casa que se acompanha, a show da manhã. Bom homem. Se tiver qualquer dúvida, também vou pôr e manda uma mensagem na página do Facebook. Exatamente. Sugestões. Sugestões. Que os equipos gostavam de saber, para a Nadine, trânsito. Aí, noto também faz um filtragem. E noto trânsito. Exatamente. Perfeito. Que é o mais interesse de todos. Por quanto a interação, noto trazer exatamente o que a pessoa está procurando, exatamente o que a gente tem, isso é ótimo. Exatamente. E homens, nos cuidarinhos, nos cuidarinhos, nos cuidarinhos, nos bales. Mas nós mulheres também não gostam de homens cuidados. Claro, adoramos. Claro. Obrigada, Nadine. Obrigada, Eron. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.